Você me ganhou de presente Colasso e etiqueta de garantia Foi um dia de alegria Você fez bem o gesto que eu queria Mas não demore Não demore Não demore Você não demore Nunca esteve no mar de me alcançar Nem estava no monte de casa Eu sempre estive a mão Que isso me console Mas você não Você não demore Você me ganhou de presente No laço e na promessa de claridade Você me ganhou de presente Você não demore Nunca teve medo Nunca teve medo de viver pra ti Nem vai perder seu tempo Pra me desmentir Nem me criticar Eu que me controle Porque você não Você não demore Se eu chorar Se eu chorar Você até se comove Eu não demore Mas assim já é demais Nem eu me aguento Eu não demore Não tomou